E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Segundou e ainda com muita variação nas condições do tempo. Chuva no interior de São Paulo, de Bauru a Presidente Prudente, em direção também a Araçatuba. Interior do estado com maior possibilidade de chuva o dia inteiro. Períodos de melhoria, volta chuva de vez em quando e a tarde pode ser até de tempestade. Já de Bauru para o litoral, passando pela capital, períodos de melhoria, mas muitas nuvens de vez em quando se formando, elevação da temperatura, esquenta, abafa e a tarde vem pancadas de chuvas e trovoadas isoladas que poderão ser fortes em alguns lugares. Por isso, é bom estarmos prevenidos. Na capital, 30 graus. No litoral também. No interior, de 33 a 34 graus. Um abraço a todos.